Bora chegando gente, boa tarde, boa tarde pra todo mundo A partir de agora é o meu parceiro Dé, Dé Alves Vamos fazer aqui um enxote pra galera, bora, vamos cuidar Meu parceiro Dé, cadê tu? Eu tô bem aqui, tô escondendo Bora, bora, vamos ver como é que vai ficar isso Me dorme enxote Meu parceiro, venha pra cá, chegue menino Ei menina, se eu morasse aqui pertinho, todo dia eu vinha aqui te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Me trazer um patieiro, nega, pra terramar em você Toma esse vestido novo, nega Venha, vamos logo antes de chover Veja esse vestido novo, nega Se tira, me dá prazer E quando eu chego no riacho Vou metendo a mão pro baixo, avargando um girassol E cantando um belo chote Dando um cheiro no cangote Embaixo dos lençóis E assim foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até nós ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Ô, seu time Se eu morasse aqui pertinho, meu parceiro, nega, todo dia eu vinha te ver Fazer um patieiro, nega, pra terramar em você Veste seu vestido novo, nega Vamos, veste antes de chover Veste seu vestido logo, nega Se tira, me dá prazer E quando eu chego no riacho E quando eu chego no riacho Vou metendo a mão pro baixo, procurando um girassol Eu danço sempre o belo chote Dando um cheiro no cangote Por baixo do lençol E já se foi a lua cheia Já é meia, noite e meia Até logo, até nós ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia eu vinha te ver E dá no chote, meu parceiro, nega Cheguei, Alex, você tava ali no camarim ali, ó É, eu tava ali me produzindo Bora, Paulo Obrigado E dá no chote Isso é forró de igualdade Quem chega, quem chega Ô, gente, vamos mais estar aqui com vocês Vamos nessa aqui, bora? Bora Topa ou não topa? Topa Será que é São João mesmo? Vamos de chote Alô, bora Damião Damião Ferreira, tamo junto Tem coisa melhor que o São João? Tem nada, bom demais Tô lácta Cada pedacinho Tô passando o Damião Que nome, chote E aí, meu parceiro, Adelson? É o chote, aqui é tantas horas São duzentas horas de forró Claro É Quando começa, não para Boa tarde, meu povo Vamos chegar A casa de Alex tá virando agora um estúdio de live, né Alex? Todo final de semana aí, ó Gente, todo final de semana aí Fique ligadinho aí Nas redes sociais de Alex aí Que todo final de semana é live Live ao vivo É bom demais Se não for o cego Vamos preparar mais um aqui, ó Vamos Bora Vai dar certo Choco das meninas É só uma ao vivo, viu? Ao vivo é assim Alô, Elisabeth A Regina Elisabeth e a Regina Tamo junto Manda caro quando flora nascer É um sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais visita em mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come, não estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E de logo e sorrindo O mal é da idade Enquanto a menina, não há um só remédio Em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Simbora! Olha meu parceiro, bora Teuzinho Simbora menino! Teuzinho tamo junto meu parceiro Domechó, domechó Alex da safona Manda caro quando flora nascer É um sinal que a chuva chega no sertão Olá menina que em sua taponete Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado E diz logo e sorrindo O mal é da idade Olha pro céu meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multigô Como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multigô Como no céu vai sumindo E foi numa noite igual a essa Que tu me destes o coração O céu estava azul em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote e banhão no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu meu amor Só falta um pau E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multigô Como no céu vai sumindo Olha pro céu meu amor E vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multigô Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me destes o teu coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Havia balões no ar Chote e banhão no salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Olha a chuva menino Olha a chuva Oh tem mais 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 Tem que ter mais Boa tarde pra todo mundo Obrigado pela presença cada um viu Muito feliz de estar aqui com vocês Alô meu patrão Bora Paulo Paulo está junto com nós Meu parceiro Tony Bora Tony Iê iê Aí ó Ó Sequência aqui ó Não não aqui ó Preparar aqui mais um pra vocês tá bom Boa tarde Socorro Alves Só faltou uma morena aqui pra dançar forró Já que é São João Vamos fazer essa live de jeitinho aqui viu Tá bom demais hein Socorro Forrózinho bom pra dançar Não enxergo nada Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Manias que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra pagar E aí Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que dizer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar Na hora em que você chegar Que uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar Que bom Ô Elizabeth Aqui é pra dançar forró Até amanhã seu dia Eu tô doido pra dançar o forrózinho Então vem ver Elizabeth Eita faz tempo Eu não sei o que é dançar A torta é em treva O amor deixa a vaca Que não dá pra pagar Eu sei que errei Eu tô aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora nem o que dizer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor E meu olhar vai dar uma festa amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E vamos lá Oh saudade Eu sei que dentro de cada um de vocês Um pedacinho